Se eu for, você tem ceguinho tudo e bem Caralho do Magno, velho! Magno! Caralho! 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 Caralho, Magnão! Magnão, dá só um tchauzinho pra câmera aqui! Eu sei que o momento é inoportuno, mas... Hahahaha! Acontece! Acontece! Caralho, velho! Olha o carro do Magnão, velho! Que que aconteceu, velho! Puta que o pariu! Caralho! Caralho! Caralho, Magnão! Caralho, Magnão! Caralho, Magnão! Que que houve, Magnão? Vixi, vixi, vixi! Ah, essa tampa solta! Eu freiei... Segura aqui, segura! Aí, quando eu freiei a bicicleta... Ah, bicicleta não! Porque esse negócio aqui... Puta que pariu! Aí, Magnão! Fala! É, se bem que... Não, mas tem que... Tem que fazer a ocorrência! Magnão! Porque tu sabe... A gente desvira isso aqui... Tu já era, né? Já era, não! Já sei que eu já era! É... Não, não! A gente desvira isso aqui... Tu vai embora, mas... Não, desvio, caralho! Senão o seguro não vai parar! Pois é! Não, não! Só vamos desvirar por conta disso! Ah, não! Ah, se bem que ali é a água do... Do... Limpador! Caralho! Se tiver respirado ao contrário... Magnão! Eu não vou parar de filmar só pra gente... Postar isso aí pra sempre! Caralho! Galera! Olha o que que aconteceu, velho! Que situação! Tamo aqui! Pã! Fim de trilha! Olha! Olha isso aí, velho! Que derrame! Puta que o pariu! Olha aqui! Tem a marca aqui, ó! Tem a marca aqui, ó! Mas não é uma reta, Magno! Que porra, cara! O moleque atravessou! Acho que ele... Quando eu freiei... Quando eu freiei... O carro fez isso, ó! Perdeu! Aí... Tu deu um 3,6! Deu um 360! Nossa! Quando ele bateu ali, ó! Então tu tava rápido! Não, não vinha tão rápido! Será? Olha o o oeste da roda! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Vinha normal? Tá estrada aqui! Não, mas realmente, André! Se tivesse rodado a bike... Não! Não! Vai! 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 Desprezenciando aqui Vamos tentar desvirar esse carro? Não, por causa do seguro, André Pode mexer? Por causa do seguro É melhor não, velho Tá Galera, a gente vai, ó Olha a situação aí Vou até de prova, né? Hoje é que dia? Que dia é hoje? 4 de... Que dia é hoje? 4 de janeiro Estamos aqui, voltando a trilha Perto do Parkway Nosso amigo Magno Acabou de... Aconteceu alguma coisa A gente vai tentar desvirar o carro agora Pra seguir viagem E é isso É o que tá acontecendo E é o que vai acontecer Caralho, que derrame, meu irmão Caralho, que derrame da porra Olha aí, ó Os últimos sempre colhem as melhores histórias, né? Não cheguei a acreditar ainda Falei, meu irmão Moleque, é um carro virado ali Eu falei, o Magno Pode falar, Gabi A gente tá filmando, mas Contra o sol Que é melhor Filma melhor O que que você viu aí? Você viu o carro virando? Eu só vi um carro virado Eu perguntei, André É o carro do Magno? Lógico que não Vocês viram o carro virando ou já virado? Não, virado Já virado Olha isso Isso é prova, hein? Ô Quem tiver analisando as provas Isso é um fato crucial Olha isso, velho Filma isso aí pra gente Puta que pariu Olha Picapezinha que eu sou fã, velho Tava doido pra pegar uma carreta dessa Puta que pariu Caralho Galera, a gente encerra A gente encerra hoje a reportagem E aconteceu há poucos minutos da gente passar por aqui Eu não sei Mas o carro do Magno rodou Pai Entrou Olha aí a roda aqui, ó A roda tá totalmente Olha o eixo aí da roda Todo estourado Se embora, meu irmão Que derrame, ó Aqui a bicha veio pra lá e tombou Olha lá Mas foi porque Deu um monte de moleque Não é caro mesmo Não é caro Deu um monte de moleque Não é caro Liga pro seu seguro já Liga pro seu seguro